Eos, aunitas! Bem-vindos ao laboratório! E esse é um vídeo muito especial, um vídeo que eu queria muito trazer aqui pra vocês. Ele também vai ser bem diferente de tudo que eu já fiz no laboratório, então eu peço que vocês se sentem, relaxem e aproveitem a experiência. Se vocês curtirem, não esqueçam de deixar aquele gostei, mas se você não quiser, não tem problema nenhum também. Eu agradeço o tempo que vocês passarem aqui de qualquer forma. Hoje, nós vamos ver tudo sobre a Primeira Guerra entre Ionia e Noxus. Ionia significa, na língua antiga Vastai, as primeiras terras. Embora que, na lore do League of Legends, geralmente Shurima é colocada como a primeira região e a mais antiga de Runeterra. De qualquer maneira, Ionia é descrita também como uma das primeiras regiões a possuir vida inteligente. Em Ionia, as pessoas parecem ter uma estranha ligação com o mundo espiritual, e as histórias de uma terra onde abunda magia correm por toda Runeterra. Isso levou os noxianos a ter interesse em Ionia, mas esses interesses foram manipulados por um imperador fraco que buscava a imortalidade. Noxus surgiu da união das tribos Noxi, que se juntaram para derrubar o tirano Mordekaiser. Mordekaiser foi um grande senhor da guerra de Valoran, que destruía tudo que ele via pela frente. Ele acreditava que quando ele morresse, ele ia ter uma espécie de Valhalla, um paraíso para ele. Mas quando Mordekaiser morreu de velho, ele foi mandado para uma espécie de limbo, onde os espíritos literalmente se desfaziam em uma névoa negra. Essa dimensão ficou conhecida por nós como a dimensão da morte. Mas Mordekaiser era muito obstinado. Ele se sentiu traído por ter tantas matanças em vida e não ter algo esperando ele no pós-morte. Ele se negava a desaparecer. Ele queria voltar para a Terra, ou melhor, para Runeterra. Ele queria conquistar tudo. Mordekaiser, no Reino da Morte, ouvia sussurros de uma língua profana que há muito tempo havia sido esquecida pelos Runeterranos. Ele passou muitos anos até dominar perfeitamente essa língua. Então, ele passou a sussurrar para os seres do plano físico. Ele fazia promessas para que alguém revivesse ele. E dizia que ele seria o guerreiro mais forte de todos os tempos e que ele seria uma arma de destruição em massa que seguiria as ordens de quem o invocasse. Durante as guerras rúnicas, um grupo de magos necromante foi ludibriado pelo Mordekaiser e criaram uma armadura de ferro negro. Aquela que ele usa hoje em dia. Eles invocaram o Mordekaiser, o espírito do Mordekaiser, dentro dessa armadura. E aí já viu, né? O Mordekaiser matou todos eles e voltou a fazer as suas conquistas. Mas dessa vez, o Mordekaiser sabia um pouco mais do que ele sabia em vida. Ele sabia dos outros planos. O plano espiritual, o plano físico e o plano da morte. Mordekaiser usava magia para que todas as almas que ele matasse em Runeterra fossem aprisionadas em outro plano. O objetivo dele era usar essas almas para conquistar os outros planos espirituais, como por exemplo Bandópolis. E ele criou então o Bastião Imortal, uma fortaleza profana onde ele guardava todo tipo de artefato mágico bizarro que ele encontrava, incluindo artefatos vivos. Mordekaiser capturou o Yordle Veigar e torturou ele por muitos anos na esperança de que o Yordle ensinasse a ele como viajar entre as dimensões, igual Ayumi faz com seu livro. Obviamente, o reino de opressão e destruição do Mordekaiser teria que acabar em algum momento. E através de um golpe da Rosa Negra, uma organização secreta de Runeterra, que era liderada pela Leblanc e pelo Vladimir, Mordekaiser perdeu seu vínculo com o mundo real, sendo mandado de volta para o Limbo. Mas Mordekaiser, ele não estava sozinho dessa vez. Afinal de contas, todas as pessoas que ele matou enquanto o Revenant de ferro negro foram mandadas para esse Reino dos Mortos. Agora ele só precisa de alguma forma sair do Reino dos Mortos com seu exército para conquistar tudo e todos. Com o fim do Mordekaiser, as tribos Nox, que viviam ao redor do Bastião Imortal e sofriam a opressão do Revenant, se uniram e formaram o que a gente chama hoje de Noxus. Noxus tem vários imperadores diferentes e sempre foi extremamente expansionista. Embora Noxus tenha entrado em conflito, principalmente com Demacia, a gente sabe que Noxus invadiu diversas vezes o Freljord e até mesmo o Shurima. Mas é durante o reinado de Boran Darkwil que Noxus passa a se expandir para Ionia. Darkwil tem o sonho de ter a imortalidade e ser igual ao Mordekaiser. Ele é um déspota paranoico e fraco. E a Rosa Negra, que manteve presença em todos os governos noxianos após o golpe contra o Mordekaiser, aproveita dessas fraquezas e paranoias do Darkwil para controlar o Império. E através das mentiras da maga pálida, Darkwil acredita que invadindo as terras e coletando artefatos mágicos, ele possa ter essa imortalidade. Mas os interesses da Leblanc ou da Rosa Negra são desconhecidos até então. Nós só sabemos que eles querem esses artefatos mágicos para alguma função. Assim como o Mordekaiser também queria. Darkwil enche os noxianos de desejo por Ionia, uma terra cheia de magia e com riquezas imensuráveis. O ano é 984. O grande general Boron Darkwil ordena uma invasão em larga escala a Ionia. Essa invasão está sendo planejada há anos. Navios mercantes e outros batedores noxianos foram usados extensivamente para descobrir as fraquezas de Ionia. O primeiro local a ser atacado pelos noxianos é a ilha de Faelor. A fortaleza defensiva ioniana de Faelor é derrotada após um longo cerco noxiano. E assim começa a grande guerra entre Ionia e Noxus. Faelor serviu durante a guerra inteira como ponto de encontro das tropas noxianas que iriam invadir Ionia. Eles vinham de Noxus, desembarcavam em Faelor e depois iam para outras regiões, como o próprio Placidio Navori. É durante essa época que a Riven, uma talentosa lutadora noxiana ludibriada pelas ideias de Darkwil e também pela Leblanc, se une ao esforço de guerra noxiano em Ionia. Leblanc em pessoa encanta a espada da Riven com uma magia do vento, que até então é desconhecida. No final de 984, a invasão está indo muito bem. A Ionia foi pega desprevenida e está levando a pior, principalmente porque a Ionia em si não é unificada. Ela consiste de várias cidades e estados diferentes com rivalidades entre si. Navori está sendo constantemente atacada pelos noxianos e é durante um desses ataques que os noxianos ocuparam o vilarejo natal da família Shan, a família da Irelia. Irelia foi treinada durante a sua vida toda em uma arte de dança milenar de Ionia. Sua família esteve por fora por algum tempo e eles ouviram rumores dos ataques dos noxianos que estavam acontecendo em Navori. Quando eles voltaram para o seu vilarejo natal, eles descobriram que os noxianos já haviam ocupado o vilarejo e que tratavam os nativos com muita violência. A família de Irelia protestou contra os noxianos e eles foram brutalmente massacrados pelos homens do general Dukal, que no caso era um dos grandes generais noxianos na invasão. O próprio general Dukal, ele estava na casa da família Shan roubando os pertences deles e ele encontrou um emblema da família Shan. Vendo ele pegar o emblema, Irelia, mesmo chorando, correu em direção ao emblema e nesse momento ela era uma criança, tá, clã? E o general em pessoa jogou a Irelia no chão e pediu que os soldados quebrassem o emblema com um martelo e depois cavassem uma cova para a jovem garota. Irelia chorando e olhando para os pedaços do emblema que estavam em pedaços, ela acabou despertando algum poder ancião. Os pedaços de metal passaram a se movimentar e eles atravessaram dois soldados do general Dukal, matando eles instantaneamente e deixando o general praticamente congelado. Após isso, ela fugiu para as florestas e lá, de luto pela sua família, ela entendeu que os ensinamentos da dança antiga, na verdade, eram a expressão de algo muito maior e ancestral. Boatos de uma resistência aioniana espalhavam-se por todo o continente. Histórias da líder religiosa Karma ter lutado contra Noxianos usando uma magia mortal contra eles, aqueciam o coração de quem queria ver a Ionia livre. E Irelia rapidamente se uniu à resistência, mesmo sendo muito jovem. Com 14 anos, ela já lutava usando seu recém-poder descoberto de controlar as lâminas através da dança. Ao mesmo tempo, Zed e Shen participavam da guerra de forma escondida, porque o mestre Kuxo dos Kinkou havia proibido que os Kinkou tomassem parte da guerra e se mantessem neutrais. Zed, então, rompe com os Kinkou, porque ele estava treinando técnicas das sombras e porque ele queria participar da guerra. Assim, desrespeitando as coisas que os Kinkou queriam fazer. Alguns guerreiros se unem ao Zed e juntos eles entram para a Irmandade Navori, que agiria ativamente contra os Noxianos durante a guerra inteira, com táticas de guerrilha. É durante esse período que acontece a revista em quadrinhos do Zed. Noxianos atacam os Bardos, uma sociedade de Ionianos vivendo em três montanhas. Em algum momento, essa sociedade fez algum pacto com a entidade cósmica chamada Bardo para proteger um orbe celeste de poder imensurável. Noxianos atacam o ancião do vilarejo que acaba utilizando o orbe que solta uma cadeia de poder que acaba destruindo as montanhas e alertando também a entidade Bardo. A entidade Bardo, então, se transporta para Runeterra, pega o orbe e leva ele para um lugar muito distante de Runeterra, provavelmente outra dimensão. Esse evento ficou conhecido como a Batalha pela Montanha Bardo. Inclusive, tem um vídeo desse evento. Alguns Vastayas se unem aos Noxianos em troca de poder. Outros remanescem lutando por Ionia. Nesse momento, o Zed e seus seguidores se tornam hostis aos não-humanos também. O Jir, buscando conhecimento para controlar o seu poder espiritual, viaja até Ionia e lá ele encontra Lyssin. E eles têm que se unir durante um ataque de Noxus a um monastério sagrado. Eles lutam contra os noxianos, vencem, mas o monastério fica em ruínas. Só depois de ambos ajudarem na reconstrução do monastério é que eles se separam, tendo assim sido grandes amigos. Noxus ataca a grande cidade de Palas por conta de segredos escondidos no templo de Palas, que para quem não sabe, é o arco do Varus, ou seja, um Darkin. Valmar e Kai lutam para repelir os invasores, mas Kai acaba sendo mortalmente ferido. Ambos acabam se jogando no poço do Darkin e o clipe As We Fall acontece. Dessa forma, revivendo o Darkin, que luta ao lado deles e destrói os noxianos que estavam invadindo Palas. Esse evento ficou conhecido como a Batalha por Palas. Até então, Noxus está na iniciativa. Algumas batalhas não saíram muito bem, mas Noxus está vencendo a guerra. A última defesa, Navori, acontece. Suen, até então, apenas um general de Noxus, captura o Placidio Navori, que é praticamente a capital de Ionia, e pega todos os defensores como reféns com a ajuda de um vastaia chamado Kalan, que fez essa traição para ganhar um poço como governador em Faelor. O objetivo de Suen é que a resistência a Navori caia em uma armadilha tentando resgatar os reféns do Plácido. Irelia lidera a batalha contra os Noxianos e tem uma linda vitória contra as forças de Suen. Nessa batalha, Irelia decepa o braço do Suen e fere ele mortalmente. E é nesse momento que Suen encontra o demônio Raon que oferece para ele um pacto, que depois iria mudar o futuro de Noxus completamente. Irelia é escolhida como a líder da resistência a Navori. Mestre I se une à resistência a Navori após notícias da batalha. Um exército noxiano está cercando a cidade enquanto Zed e seus acólitos são separados do resto das forças da Irmandade de Navori. Depois de levar alguns cidadãos para o abrigo subterrâneo, Zed e seus acólitos marcham contra o templo dos Kinkou em Tanju. Lá, ele busca o poder da Lágrima das Sombras. E é nesse momento que Zed, entre aspas, mata o Mestre Kushio e pega o poder das sombras que amplifica suas técnicas. Embora aqui foi tudo uma mentira visto que o Mestre Kushio queria ter poder sobre todas as facções de Ionia, a força revolucionária da Irelia, os Kinkou, a Irmandade de Navori e a recém-formada Ordem das Sombras. Akali, Shen e Kenen fogem para as montanhas junto com outros acólitos dos Kinkou. Shen assume o papel do seu falecido pai e tenta reconstruir a Ordem dos Kinkou. Os anos passam e já é 987. Três anos após o começo da guerra, Cain, um jovem noxiano, chega na boca do rio Epou. Ele e outro grupo noxiano mata muitos Ionianos e Vastaya. Eles foram mandados para lá simplesmente para matar e morrer. Eles foram para lá para massacrar tudo que se movesse para ser uma forma de amedrontar as forças Ionianas. Mas eles são derrotados e o Cain é capturado pelo Zed. Como o Cain é muito jovem e, sei lá, ele não tem muita coisa na cabeça, ele acaba se unindo à Ordem das Sombras e o Zed assume ele como um aprendiz. Em outro front de Ionia, o general Emistan manda um alquimista zaunita chamado Sing de atacar a região de Navori. Riven e o grupo do exército dela serviam como batedores para o exército de Emistan. Quando os Navori atacam os exércitos noxianos, Sing liberta toxinas no ar que acabam com os dois exércitos, sendo Riven a única sobrevivente desse ataque. Darius e Quileta, sua amada, se retiram do front Ioniano porque Quileta acabou perdendo seu braço após desenvolver uma infecção mortal por causa de um dos venenos do Singedir. E é nesse momento que o Darius é então enviado para Noxus e depois para Freljord, uma campanha desastrosa de invasão de Noxus que acabou só com o Darius mesmo para sobreviver e contar a história. O vilarejo do Mestre é dizimado pelas bombas químicas do Singedir e a sua ordem Uju também. O interessante é que o Yasu deixou seu mestre para entrar na guerra e ajudar a Ionia. Porém, nesse espaço de tempo que ele saiu de casa e foi participar da guerra, a Riven deserta Noxus e encontra o Mestre do Yasu. Riven então pede que o Mestre do Yasu ajude ele a destruir a sua lâmina porque ela ficou traumatizada pelo ataque do Singed que acabou matando todo mundo. A Riven só sobreviveu a esse ataque porque ela foi envolvida por um escudo de vento que a espada criou para proteger ela e quando o ancião destrói a lâmina a lâmina perfura ela tirando-lhe a vida como se fosse uma espécie de proteção sabe? Bom, nesse momento Riven perde a sua memória completamente também. Yasu volta depois para sua terra natal e descobre que ele foi culpado pela morte do seu ancião visto que ele foi morto por magia do vento e só quem tinha magia do vento ali era o próprio Yasu. O ano é 989 cinco anos após o começo da guerra Suen após sobreviver a batalha contra a Irelia volta para a capital Noxiana e lá ele é tido como um incapaz um aleijado e a Irelia acabou com ele praticamente né? Então, enfim mas o Suen ele consegue de alguma forma obter o poder a magia do demônio Raon no bastião imortal Suen se une ao general do Kuto e ao Draven para dar um golpe de estado em Noxus eles conseguem assassinar Boran Darkwill o imperador noxiano e colocam uma nova forma de governo o governo trifariano com cada um dos princípios da força sendo representado por uma pessoa sendo assim Noxus jamais teria uma pessoa que poderia mandar e acabar com o império ou uma pessoa fraca que influenciaria negativamente o império Suen tenta minimizar o impacto das casas nobres no poder noxiano também com Trifarix e agora Noxus se organiza como uma república a última batalha de Dalubey acontece Irelia e suas forças revolucionárias conseguem fazer um contra-ataque ao exército noxiano comandado pelo almirante Dukal o mesmo que matou sua família Irelia consegue vencer as forças noxianas e tem uma vingança acabando completamente com o general Dukal e suas forças inteiras Irelia então deixa a liderança das forças revolucionárias deixando assim um grande vácuo de poder em Ionia que depois seria disputado pelas outras facções assim como a Irmandade Navori e assim então acaba a grande invasão de Noxus em Ionia embora que Noxus manteve algumas das regiões de Ionia como Fa'elor por exemplo e volta e meia tropas noxianas conflitam contra os Ionianos mas não eram grandes eventos que nem aconteceu as grandes invasões bom essa guerra provavelmente deve ter durado uns 5 anos e foi uma guerra que causou muito caos milhares de mortos e provavelmente muitos personagens tendo as suas vidas e histórias mudadas para sempre por conta da guerra que agora aparentemente vai recomeçar bom meus amigos essa é a história completa sobre a guerra de Ionia em Noxus eu quis fazer esse vídeo de uma forma bem longa mesmo tá então perdão aí se eu coloquei muita informação mas eu tentei fazer ele o mais resumido possível né para que não ficasse um negócio de 55 minutos tá bom espero que vocês tenham gostado espero que vocês deixem aquele curtido se vocês curtiram tá e não esquece de se inscrever no canal do laboratório porque foi muito trabalho que eu tive para fazer esse vídeo para editar ele e foi muito legal também fazer eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês beleza bom muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois que eu acho Obrigado.